E aí, meu, aqui, balança, bá Isso é uma flauta, bora, Edu, bora, Magui O outro do Nordeste, no canal dos Paredões Isso é um bora, Edu, Matuto Avisa que eu cheguei, divulga aí Vi essa malvinha no piseiro bom Com as amiguinha bebendo xandom Na frente do paredão, cara, lá, destrava o som É dois pra lá e dois pra cá, essa que tem o dom Sei que tu não é daqui, deve ser estrangeira Que já viu o bebê chamou no meio da bagaceira Estourou, papá Essa é pra abalar as estruturas dos paredões Descansa, é massa de pão Mas, bota é pra adorar Isso é Magui Eu sou o mestre do mar E essa novinha no piseiro bom Com as amiguinha bebendo xandom Na frente do paredão, ela destrava o som É dois pra lá e dois pra cá, essa que tem o dom Eu sei que tu não é daqui, deve ser estrangeira Quem é que toma xandom no meio da bagaceira Estourou, papá Isso é uma banda Hoje eu tô transtornado Doito pra entrar no renda ruim e fazer piseiro mais fácil Chama Deturou o mar Avisa que eu cheguei Isso é Magui Eu sou o mestre do mar Tchau 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 Tchau